Oi gente, eu sou o Matheus e Ana, e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar simplesmente 50 características sobre mim, tá? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo! Uuuuh! Então, a minha primeira característica, gente, é porque na pandemia... Vamos começar contando a história verdadeira, né? Durante a pandemia 2020, 2021 e 2022, eu passei 100 dias sem sair de casa. Gente, eu tinha muita ansiedade, eu não conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Não é à toa que pra mim voltar pro colégio eu passei 3 anos, 3 anos sem aparecer por lá, né? Então, essa é uma das minhas primeiras características. A minha segunda característica é a atualidade, né? Hoje em dia eu sou estudante... Olha aí, respeita, né? Sou estudante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. O IFC. Hoje em dia estou cursando o P2 de edificações, tá? Lá funciona por semestre, né? Então é um ano, ao invés de ser um ano, é seis meses. E aí quando eu acabar o terceiro ano com um ano e meio, eu começo as áreas técnicas, tá? Aí a gente vai pra terceira característica. Eu sou muito estudioso, gente, e sempre tento aprender o máximo de tudo. Então chegar no colégio, professor de Química, tacou conteúdo, a noite eu vou chegar em casa e vou revisar esse conteúdo inteiro até eu aprender tudo que tá escrito. Quarta característica é que eu tenho 15 anos, gente. Ninguém me dá que eu tenho 15 anos, mas eu tenho. Eu moro, gente, desde sempre aqui em Fortaleza, tá? No estado do Ceará, aqui no Brasil. Meu Brasil brasileiro. Ah, e a sexta característica. A sexta, a sexta. O meu filme favorito é Uma Parede Entre Nós. Por que que esse filme é meu filme favorito? Porque esse filme conta a história de romance entre duas pessoas. Ah, meu Deus, seria quantas, né? Enfim, relaxa. Aí eles meio que moram em duas... É como se fossem dois cômodos. Em duas casas diferentes. Só que tem um portão, uma porta, uma parede oca que dá contato com um lado e outro. Aí eles começam a se relacionar por meio dessa parede. No caso, eu fico conversando, ó, aqui tem a parede. Aí eu fico conversando com ela que tá lá do outro lado, né? Aí eles se apaixonaram. Enfim, viveram essa história de amor, né? Aí a sétima característica, gente. Minha música favorita é Beautiful Finds, tá? Vou botar aqui o nome pra vocês verem. Eu não posso cantar ela aqui, porque senão eu pego direitos autorais, né? Aí a oitava característica. Minha série que eu tô maratonando é Go! Viva do Seu Jeito. Por que que eu gostei dessa série? Vou contar pra vocês. Por que, gente? É meio que viver do seu jeito, né? A gente vê a menina Mia que fica vivendo a sua vida como ela realmente vive, né? Não fica criando um personagem pra poder só impressionar outras pessoas. Então assista muito essa série que tá na Netflix, tá? E eu super indico. Minha comida favorita pra nona característica é lasanha. Meu Deus do céu! Como eu amo, 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 lasanha. Meu maior sonho, na décima característica já, eu vou pulando aqui e falando pra vocês. A minha décima característica é que meu sonho é viajar pra Grécia. Por que a Grécia? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Eu sei que meu maior sonho é ir pra Grécia. Tenho vontade, tá? Aí décima primeira característica. Eu odeio água de coco. Odeio. Essa semana eu fui pra praia com a minha irmã. Ela ia comprar água de coco e o Marcelinho? Odeio água de coco. Ela vale a por quê? Não sei. E nunca gostei. Tá? A décima segunda característica é minha fruta preferida. Minha fruta preferida é morango, tá? Eu gosto de maçã, gosto de pera, gosto de todas as frutas. Mas a minha favorita é morango, porque deixa um gosto adocicado. Aí tem muito aquela frase, a vida não é um morango, né? Porque a vida não é doce. Mas o morango é um morango. Aí a décima terceira característica é sobre meu nascimento. Tá, gente? Quando eu nasci, eu meio que uma semana antes de eu nascer, eu virei de cabeça pra baixo, tá? E aí minha mãe teve complicações na hora do parto. E ao invés de ter um parto normal, foi cesárea, tá? Foi uma semana antes do parto, eu mudei de posição. Olha que legal, né? Aí a décima quarta característica, minha matéria favorita é geografia, tá? Eu amo a topografia, ver o relevo, amo muito. Eu gosto de todas as matérias, tá? Eu me esforço, como eu falei, pra todas. Mas a minha favorita é geografia. Aí décima quinta característica, minha cor favorita, não é branco e não é azul. Minha cor favorita é vermelho. Sempre gostei de vermelho. E é uma cor, gente, que eu acho bonita. É a cor da minha fruta, morango. Aí a minha décima sexta característica é que eu nunca gostei de filme de terror. Não gosto de Anabelle, desses filmes macabros. Deve no canal e ativa o filme, a série do monstro. Eu vivo na sexta temporada, lançando aqui no canal. Agora, não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Eu acho interessante, mas eu tenho muito medo, gente. Se eu ver o filme de terror, eu passo três dias sem dormir, pra tu ter uma ideia. Aí a décima sétima característica, eu sou muito apressado em fazer tudo. Então, se você fala alguma coisa comigo, eu já tô pensando em como fazer. E já tentando fazer, tá? Não é à toa que no colégio, quando eu tenho os trabalhos, né? Eu sempre sou o primeiro a fazer as coisas. Sempre me antecipo muito. Porque, sei lá, gente, se tu não faz, eu faço. Aí a décima sétima, décimo oitava característica é que eu sou bipolar. Eu sempre mudo minha ideia. Então, aí, vamos comer sushi. Aí na minha cabeça, o cara, mas eu não quero mais sushi, não. Eu queria comer um hambúrguer. Aí na hora que eu penso em comer um hambúrguer, vixe, quero uma pizza. Eu sempre mudo, gente. Eu falei esse exemplo besta, mas é pra, tipo, qualquer coisa. Aí ficam me chamando do contra. Mas não, gente, é porque eu mudo minha opinião facilmente. Décima nona característica é que eu sou 200% muito competitivo. Eu, gente, vier brigar comigo em concorrência, eu derrubo. Porque eu vou me esforçar 200 vezes mais pra poder ganhar aí o primeiro lugar. Aí a vigésima característica é que eu não sei andar de bicicleta. Tentei, 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 mas morri na praia. Né, gente? Aquela famosa frase. Então eu não sei andar de bicicleta e não posso fazer nada, né? Aí posso, posso. Posso sim, posso aprender. Mas, sei lá, morreu o tempo, né? Aí a vigésima primeira característica é meu estilo de música preferido. É pop. Claro, né, gente? Aquelas músicas do dia a dia, aquelas músicas que estão no top 10 do momento. Eu tô lá cantando. Aí a vigésima primeira característica... Minha vigésima... Meu Deus do céu! A minha vigésima segunda característica é que meu sonho é ter um Fiat Toro vermelho. Eu chamo de Toró, né? Eu não sei por que eu chamo de Toró. Mas eu sempre quis ter aquele carro vermelhão, aquela coisa linda. Tá? Vou botar a imagem aqui na tela. E aí você vê, porque é meu carro dos sonhos. Não é uma Ferrari, uma Lamborghini, não. É um Fiat Toro. É incrível. A minha vigésima terceira característica era meus desenhos de criança. Né? Patrulha Canina. Shimmery Shine. Cadê? Eu anotei aqui pra não esquecer. Tom e Jerry. Que monstro te mordeu. Blaze and the Monster Machines. E Corrida Maluca. Se você já viu algum desses desenhos, coloca aqui no comentário que eu quero saber. Tá? Vamos agora pra vigésima quarta característica sobre mim. A minha vigésima quarta característica é, ó... Ai, meu Deus. Amo estalar os dedos. Quando eu era do quinto ano, eu acho, o professor de matemática falou que não era bom estalar os dedos por causa do quinto apés artérias. Mas, gente, não tem como. Ó. Ai. É incrível. Ai, a vigésima quinta característica é que eu tenho toque. No caso, eu sou perfeccionista, gente. Se eu, antes de dormir, toda vez eu vou lá na área, ai eu vejo a chinela no chão bagunçada, eu arrumo a chinela. Ai eu vejo a cadeira torta, eu desentorto a cadeira. Ai eu vejo a mesa fora do lugar, eu coloco, gente. Parece que não, mas eu sou perfeccionista. A vigésima quinta característica é que eu sou obcecado, vamos falar assim, por números pares. Eu coloco o volume da TV em número par. Eu coloco o celular no volume par. Sabe, eu zero, ai vou um, dois, três, quatro. Cada vez que eu aperto, ai eu também ando em números pares. Enfim, eu amo número par. A visualização do meu canal, amo o número par. Que cara, né? Ai a característica 27 é que eu amo caneta colorida. Não é até que meu caderno é todo colorido, tá? Eu sempre coloco título, sempre coloco o tópico de uma cor, o outro tópico de outro, o outro título de outro. Então, gente, é muito assim, né? Porque eu me interesso mais pelo conteúdo se estiver tudo colorido. A vigésima oitava característica é que eu não gosto de videoaula. Não gosto de videoaula. Eu... não entra, sabe? Não entra. Como é que eu aprendo? Eu pego o caderno, leio tudo, 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 tudo. Falei que eu repasso na aula de química? Fico repassando, 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 até eu aprender. Porque não entra videoaula na minha cabeça. Tá? Aquele vídeo do YouTube explicando. Eu explico aqui, mas eu não assisto. Tá? Eu não assisto. Minha vigésima oitava característica é sempre eu esperar muito das pessoas. Sempre quando eu faço as festas do pijama aqui em casa. Sempre quando eu faço qualquer coisa. Eu espero muito. Às vezes eu não recebo aquilo que eu quero ganhar. Mas eu espero muito das pessoas. E acho que isso é, inclusive, um defeito. Trigésima característica é que eu sempre tive pânico de levar susto de pessoa. Meu irmão ficava brincando comigo aqui nos corredores de casa. Gente do céu. Eu... eu tinha muito medo. Porque eu sabia que ele tava ali pra me dar um susto. E... e sei lá, gente. É uma coisa muito desconfortável. Sabe? A minha trigésima característica é que eu rio de tudo. Gente, é uma coisa incrível. Qualquer coisinha que tão falando, eu rio. Tá? Eu sou muito leve. Eu tenho muita simpatia com todo mundo. A trigésima segunda característica é que eu nunca gostei de fazer academia. O instrutor ficar ali. Faça isso. Faça aquilo. Não quero. Eu faço aqui minha liberdade. Cara, eu quero caminhar. Eu vou ali caminhar na hora que eu bem quiser. Ai, eu vou passear com o cachorro. Ai, não quero. Pronto. Agora na academia, não. Faça isso. Levanta isso. Faça aquilo. Faça aquilo. Não gosto da academia. Aí, trigésima terceira característica é que eu sempre quis tocar algum instrumento. Se alguém tiver aí, ó, dando aula de instrumento, querer me dar aula também pra tocar tambor. Puxi. Pra poder tocar violão. Pra tocar viola. Arpa. Estou topando tudo. Aí, a trigésima quarta característica é que a minha maior inspiração. É claramente minha mãe e meu pai, tá? Minha mãe e meu pai sempre fizeram tudo por mim. Sempre me mostraram como ver o mundo. Me deram lições de vida. E, enfim, inspiração aí praticamente de qualquer pessoa. Não é claro que existem exceções. Mas a minha inspiração mesmo são eles dois em todo. E que, sinceramente, é minha vida. Né? Minha trigésima quinta característica é minha profissão dos sonhos. É astronauta. Ó, invejosos. Não falem nada. Viu? Estou aqui contando tudo da minha vida. Mas, saiba que eu nunca vou desistir dos meus sonhos. E agora vamos pra trigésima sexta característica. Meu Deus. A minha trigésima sexta característica é que eu não gosto de editar vídeo. Eu não gosto de editar vídeo. Eu posto vídeo. Eu gravo vídeo. Eu monto vídeo. Eu preparo vídeo. Eu sou a própria produção. Mas, editar, eu não gosto. Nunca gostei de editar vídeo. Ai, botar música, botar isso, botar aquilo. Não sirvo pra ser editor. Não gosto. Trigésima sétima característica é que eu tenho pouca paciência com corra besta. Quando eu era criança, gente, que eu fui... Eu tava muito doente nesse dia, tá? Aí, o que que acontece? Meu amigo falou assim... Eu tava... Eu chamei minha mãe pra poder me pegar no colégio, né? Acho que era quarto, terceiro ano. Aí, o menino viu que eu tava doente. Que ninguém era cego naquele dia. Aí, ele vai pra onde, Matheus? Eu... Meu filho vai pro hospital? Eu não vou pro circo ver um palhaço. Já, já eu volto, viu? Porque, pelo amor de Deus, a pessoa vê que eu tô doente e não fala besteira. Não é comigo. Trigésima oitava característica é que eu não foco tanto em ler livro. Eu gosto... Eu foco... Gente, parece ser contrário de história. Mas eu amo repassar. Eu amo ler. Não aprendo com vídeo aula. Mas eu não gosto de ler livro assim. Na verdade, eu gosto de ler. Agora, eu não foco tanto. Porque tem... Um livro de 500 páginas? Cara, é demais, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que é bom a história. Agora, é muito cansativo. Trigésima nona característica é que eu já escrevi um livro. Gente do céu. Sou muito contraditório. É... Porque eu já escrevi um livro. Eu vou botar a fotita aqui do lado pra vocês verem. Quem quiser ver aí, vai na descrição que eu mando pra você. Tá? Eu não cobro. Eu não tô vendendo. Eu estou divulgando. Né? Quem quiser ler, que leia. Aí, a minha quadrigésima característica. Minha youtuber favorita é Camila Loures. Esse é o meu. O seu. O nosso canal. Aí, quadrigésima... Não é à toa que eu comecei a gravar vídeo no YouTube por causa dela. Aí, quadrigésima primeira característica. Eu amo ir pro cinema. Praia. Shopping. Boa. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Restaurante. Amo ir pro colégio. Eu amo sair. Tá? Parece que não, mas tá chamando pra qualquer coisa. Eu toco. Meu irmão fala. Vamos ali comer sushi? Tô indo. Vamos ali pra casa da minha avó? Tô indo. Ah, e não vou porque eu vou ficar aqui em casa. Não. Vou ir. Eu topo tudo por dia. Ixi, aqueles, né? Aí, quadrigésima segunda característica. Eu nunca tenho tempo pra fazer nada. Por que eu nunca tenho tempo? Porque eu tô sempre gravando. Tô sempre estudando. Tô fazendo isso. Tô fazendo aquilo. Tô indo na minha avó. Tô indo aqui. Tô indo ali. Tô indo aqui. Tô indo ali. Tô assistindo. Tô fazendo isso. Então, nunca tenho tempo pra nada. Mas eu sempre arranjo um tempo pra fazer alguma coisa. Aí, a minha quadrigésima... Eita, calma aí que eu tô me perdendo ali na lista. Quadrigésima terceira característica é que eu tô sempre evoluindo a cada dia. Tá? Tô sempre aprendendo lições novas. Tô sempre aprendendo algo novo. Porque se você não aprende algo novo, não tem motivo pra viver. Né? Eu tô sempre procurando desafio. Né? Até que eu tô fazendo um monte de Olimpíada. Porque eu tô querendo me desafiar num nível que seja maior que o meu. Já ouviu que se você é o mais inteligente da sala, você não aprende nada? Por quê? Porque você tem que aprender com alguém que saiba mais do que você. Porque sempre vai existir alguém que saiba mais do que você. Né? Eu falo muito de querer ser o primeiro lugar. Mas pra mim, ser o primeiro lugar, eu tenho que passar os que estão na minha frente. Né? E aí eu aprendo, 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 aprendo. Até um dia que eu posso chegar a ser o melhor. Mas eu não vou ser o melhor. Porque vai existir outro melhor que eu. E aí eu vou aprender com esse outro melhor que eu. Aí a quadrigésima quarta característica é que eu amo jogar jogos de tabuleiro. Eu jogo o jogo do X da Camila Lopes. Eu jogo o jogo do Qual é a Palavra. Eu gosto também de jogar baralho. Eu gosto de jogar uno. Que não são jogos de tabuleiro. Mas eu amo jogar jogos. Amo. Amo, amo. Tá? Mas não gosto de Minecraft. Não gosto de muito jogo. Free Fire não gosto. Mas eu amo jogar qualquer tipo de jogo. Menos esse. Free Fire até que vai. Tá? Eu até andei jogando. Mas Minecraft não bate. Perdão, perdão aí aos fãs. Mas não bate. Quadrigésima quinta característica. Meu lugar favorito no mundo é o apartamento do meu irmão. Que tem piscina. É muito legal, gente. Porque é uma energia boa. Sabe? Você sente-se bem-vindo por ele. Porque é meu irmão, cara. Meu irmãozão, ó. Beijão aí. 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 Quadrigésima quinta característica é que eu nunca fui muito de jogar esporte. Mas eu sempre jogo. Né? Eu não gosto. Assim. Eu não aprendo muito. Ai. Tu é craque em futebol? Não sou. Tu é craque em basquete? Não sou. Mas me chama pra jogar que eu vou. Tá? Né? Até falaram lá no colégio. Cara, tu não gosta de vôlei porque tu vai jogar. Por quê? Eu quero jogar. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Mas eu jogo. Tá? Eu quero sempre estar ali participando das coisas. Quadrigésima sétima característica é que eu amo assistir Copa do Mundo e Olimpíada. Gente. Eu nunca... Eu não sou craque. Né? Eu sempre falo isso. Mas me chamar pra jogar, eu vou. Me chamar pra assistir, eu vou. Tá? Eu gosto de assistir muito. Eu não andei assistindo muito do meu time. Né? Que é o Ceará. Porque ando eu perdendo muito. Mas quando eu voltar a ganhar, eu apareço de novo. Sem comentários. Tá? Aí, quadrigésima oitava característica é que eu amo decorar a casa pra Natal, Ano Novo, Halloween. Halloween eu não decoro. Tá? Porque aqui em casa a gente não comemora. Mas eu... Páscoa, festa junina, Ano Novo, decoro pra tudo. Quadrigésima nona característica é que eu amo gravar com outras pessoas. Né? Amo gravar. Aqui no canal eu não gravo muito, porque eu não tenho alguém pra gravar. Mas eu sempre amo gravar com outras pessoas. Até que os podcasts são muito legais. E essas outras coisas eu gravo. E por último, a quinquagésima característica. Meu hobby. Qual é meu hobby? Meu hobby é porque eu gosto de passear pra qualquer canto. Como eu já falei. Me deitar. Assistir um filme. Comer uma pipoquinha. Uma série. Depois de um bom banho. Tá? E é isso, gente. Eu amo fazer tudo. Né? E aí, essas são as 50 características sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários pra ajudar o canal a crescer. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder o Marazona Mateusiana, que aqui a gente posta 3 vídeos por semana. Terça, quinta e sábado. Às 6h30 da noite você não pode perder nenhum. Um beijo e tchau!